Uma notícia pra você aqui agora, de Ribeirão Claro, onde o prefeito assinou um convênio aí, ó, em mais de 600 mil reais. Pode colocar na tela, por gentileza, as imagens aí, produção, pra você que tá nos acompanhando aqui ao vivo, na tela da primeira emissora de TV online do Norte Pioneira, a gente traz pra você as notícias aqui. O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, assinou na manhã da última terça-feira, dia 3, em Curitiba, três convênios junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no valor total de 645 mil reais. Os recursos foram obtidos com o auxílio do deputado estadual Evandro Júnior e serão utilizados para aquisição de maquinários no valor de 500 mil reais. Reforma de prédio público orçado em 45 mil reais, além de outros 100 mil para infraestrutura. Tá aí pra você, notícia de Ribeirão Claro, na tela do Tribuna.